Fala aí, estudantes! Tranquilo? Meu nome é Matheus, eu tenho 13 anos e eu já tô em busca da minha liberdade financeira. Hoje eu vou falar quem é Itaúsa, pontos positivos e negativos, o que eu espero dela e se eu vou comprar ou vender. A Itaúsa foi a primeira ação que eu comprei e ela é uma das mais populares da nossa bolsa brasileira. Hoje em dia ela negocia mais ou menos R$260 milhões todos os dias. Ela fechou o ano de 2020 valendo R$11,73 e pagando 5,5% de dividend yield. No começo do ano ela chegou a ser negociada a mais de R$13 e em março, com tudo que aconteceu, ela despencou para a casa dos R$7 e pouquinho. Dá para ver aqui que ela se recuperou parcialmente, mas ainda não voltou para os patamares pré-crise. A Itaúsa é uma holding, ou seja, ela é um conglomerado de empresas e toda a sua receita vem dessas empresas. Ela não produz nenhum produto ou serviço. Hoje em dia a Itaúsa tem, ela é controladora de 5 empresas. Além do Itaú Unibanco, da Duratex e da Alpargatas, ela controla também a NTSSA e a ItaútecSA. A Duratex e a Alpargatas são excelentes empresas e inclusive elas também são negociadas na bolsa de valores. Mas como a maior parte da sua receita vem do Itaú, eu vou focar no setor bancário. E agora eu vou falar três pontos negativos que eu vejo dentro desse setor. O Itaú está num setor que até pouco tempo atrás não tinha muita concorrência. Tinha ali o Bradesco, Itaú, Santander, além do Banco do Brasil e a Caixa Econômica, que são bancos público-privados. Mas há pouco tempo atrás a gente viu a chegada de muitos bancos digitais que, por terem custos menores, derrubaram os preços. Consequentemente, diminuíram as margens de lucro dos bancões. Em 2020, o lucro líquido desse setor caiu até 50% causado boa parte pelo PDD, provisão para devedores duvidosos. Isso quer dizer, na nossa língua, que o banco desconsidera uma parte do lucro deles porque acham que pessoas, empresas que pegaram empréstimo não vão conseguir pagar o dinheiro de volta e, consequentemente, eles não vão pegar esse dinheiro. Então, o que o banco está imaginando é o seguinte. Uma pessoa pegou empréstimo e iria pagar em 24 vezes, por exemplo. Só que com tudo que a gente está passando, essa pessoa perdeu sua principal fonte de renda e não vai conseguir pagar para o banco esse empréstimo pegado. Conclusão, se ele não vai receber esse pagamento, o lucro que ele teria sobre esse empréstimo foi para o espaço. E esse espaço é o PDD. Mas isso não me preocupa. O que realmente me preocupa é o próximo item e que realmente me deixa bem desconfortável. Apesar dos dois primeiros tópicos serem importantes, o que mais me preocupa é esse daqui. Porque no ano de 2020 a gente viu que esse setor corre risco regulatório. Ou seja, a interferência do governo, que a gente já viu que quer aumentar a taxação sobre o lucro líquido desses bancões. Além de querer limitar também a taxa de juros cobrada sobre o cheque especial e o cartão de crédito. Isso é horrível, porque além do governo querer aumentar a taxação sobre os bancos, eles também vão interferir na livre negociação de preços pagos pelos serviços que eles estão oferecendo. Além disso, eles também podem querer interferir em outras coisas. Como por exemplo, aumentar a taxação sobre a TV a cabo que você assiste. Que é aumentar a taxação sobre a Netflix que você assiste. E a gente sabe que isso é horrível. Se você já viu meu vídeo sobre congelamento de preço, você sabe que essa é a pior coisa que o governo pode fazer. Além disso, o governo, ou melhor, o Banco Central limitou a distribuição de dividendos para 25% do lucro dos bancos. E se a gente considerar que o maior atrativo de Itaú é os dividendos, isso contribuiu fortemente para a desvalorização das suas cotas. Bom, agora vamos ver alguns pontos positivos. Recentemente eu vi que o Banco Central, para 2021, liberou que os bancos distribuíssem até 30% dos seus lucros, que é um pouquinho melhor que 25%, mas continua sendo ruim. Mas eu acredito que no médio e longo prazo, o Banco Central vai cortar esse limite aí de distribuição dos lucros dos bancos, e consequentemente, todo aquele aglomerado de dividendos que foi segurado por esses bancos, vão ser soltados no mercado, e aí é só correr para o abraço. Na última conferência, o CEO da Itaúsa mencionou que eles estão em busca de novas empresas fora do setor financeiro. Eles disseram que eles querem adquirir 3 ou 4 empresas que fazem parte da sinergia das empresas que eles já têm em carteira. Isso aí vai diluir e diversificar a carteira, e não ficar tudo ali concentrado em Itaú. Eu durmo extremamente tranquilo quando eu vejo os indicadores da Itaúsa. Vamos ver aqui alguns indicadores de endividamento, eficiência, rentabilidade e crescimento da Itaúsa. Começando pelo endividamento, a dívida da Itaúsa é menor que a minha. A dívida pelo EBITDA é de 0,05, ou seja, ela precisa de apenas 0,05 do lucro da empresa para pagar toda a sua dívida. A eficiência da empresa é absurda. Poucas empresas na Bolsa têm números como esse. Margem líquida de 125% e uma margem EBITDA de 286%. Uma rentabilidade que também apresenta números bons, com um ROIC de 12,56% e um ROIC de 12,49%. O crescimento da receita nos últimos 5 anos foi de menos 0,05%. Um número ruim, mas que foi impactado por 2020 e mesmo assim a gente teve um crescimento no lucro de 5,31%. Então a Itaúsa continua sendo um bom investimento. Isso daqui não é uma recomendação de compra, mas é muito menos uma indicação de venda. Eu tenho Itaúsa em carteira, eu tenho, se eu não me engano, 28 cotas em carteira, e eu não vou vender, vou segurar para mim. O bom vídeo de hoje foi esse, eu espero que vocês tenham gostado. Eu realmente não trago muitas empresas, muitas ações para análise. Eu geralmente faço essas análises rápidas com fundos imobiliários. Então se você quer mais vídeos desse tipo, deixa aí nos comentários. Um abraço para vocês. Falou! Tchau! 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 Obrigado.